Estamos de volta para falar sobre saúde. A partir de hoje, o Hospital Regional de Prudente deixa de atender os casos mais simples, os chamados de baixa complexidade. As unidades de saúde dos municípios da região terão que absorver essa demanda. Prudente é a mais impactada com todo esse referenciamento, que é o nome dado para essa mudança. Já tem usuário reclamando do tempo para conseguir uma consulta. A partir de hoje, no pronto-socorro do maior hospital da região, o HR, só casos de urgência. Outros atendimentos, somente com o encaminhamento da rede municipal de saúde. A partir de hoje, os casos que deverão nos procurar, apenas com guia de referência ou através do contato telefônico com a nossa central de regulação de vagas. A medida que já passou a valer, segundo o hospital, deve melhorar a qualidade dos serviços. Desde que o anúncio foi feito em julho, já houve redução dos pacientes atendidos. A queda foi de quase 35%. Nós vamos ter um corpo clínico, uma estrutura muito mais enfocada em casos de gravidade maior. Então, nós não precisaremos dispensar um espaço nosso físico com casos de baixa complexidade que muitas vezes o posto de saúde, os UBSs, podem resolver por lá. A aposentada Luzia precisa de tratamento ginecológico, está sentindo dores. E fez conforme o que foi orientado. Procurou a UBS do bairro Brasil Novo, na Zona Norte. Mas, depois de fazer os exames que precisava, foi marcar retorno médico. E a decepção. Atendimento só para daqui a 60 dias. Seja lá qual for o problema, se for um tumor, Deus o livro, se for um cisto, se for alguma coisa mais, a tendência dele é que daqui a 60 dias ele vai evoluir. Porque em 60 dias alguma coisa, se você planta uma planta com 60 dias ela cresce, né? Mesmo assim uma doença, ela vai evoluir. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a média de espera é de um mês. E diz que está preparada para atender a população com referenciamento do HR. As unidades de saúde tendem a atender as consultas eletivas, que são com agendamento. As urgências de menor complexidade, a gente tende a atender dentro do possível. Tem a UPA que funciona 24 horas e nós temos três prontos atendimentos, unidades que funcionam como prontos atendimentos no período noturno. E nos finais de semana, sábados e domingos, né? Por 24 horas. Mas a Luzia, que ainda está esperando, perdeu a paciência. A consulta eu não tenho como pagar. Eu ganho um salário mínimo. E aí, o que eu vou fazer? Realmente fica muito complicado. Nossa equipe voltou a falar com a administração municipal sobre essa questão do atendimento da dona Luzia. A Secretaria de Comunicação informou que em relação à dor, a paciente pode ser atendida pela demanda espontânea, onde o médico fará a consulta e dará a medicação adequada. Já para apresentar o resultado dos exames, ela realmente vai precisar aguardar pela consulta. A Secretaria de Comunicação